A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal Cá estamos mais uma vez Vamos através da cidade É o último vídeo do ano O último filme aliás do ano E está a chover Vá Até o outro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CRISPR A CRISPR Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.